Eu vou chegar lá sozinho, tem muita gente aqui que vai pra lá comigo, então, olha só, sai aí, sai aí Eu vou me arrastando, eu sim, mas eu chego, mas eu chego lá A luta tá travada, a cruz está pesada, Senhor me ajude a caminhar Eu vou me arrastando, caindo e levantando, mas eu chego lá A luta tá travada, a cruz está pesada, Senhor me ajude a caminhar Quem é que vai, quem é que vai, eu vou, eu vou, vamos lá Vamos fazer o que vai dizer, eu vou pra Jerusalém Quem é que vai, quem é que vai, eu vou pra Jerusalém Eu vou pra Jerusalém Hoje quem é sua filha irmão Hoje quem é Hoje quem é sua filha irmão Hoje quem é, hoje quem é, hoje quem é Hoje quem é, hoje quem é Você tá aqui pra ver agora que a sua família vai ser sabendo Hoje quem é E quem é sua filha Hoje quem é sua filha irmão Hoje quem é, hoje quem é E quem é sua filha, hoje quem é sua filha Hoje quem é sua filha irmão Totalmente carregado Solta o protaminado pra tirar sua paz Mas só me entende que Deus pode ter uma roga Davi, hoje quem é sua filha irmão É por isso que eu vou passando pela prova Dando glória, é por isso que eu vou passando E quem é sua filha irmão E quem é sua filha irmão Eu vou passando pela prova Meu Deus, o cara quer ter, viu? Eu vou passando pela prova 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 Eu vou passando pela prova